Música Estão abertas as inscrições até o dia 9 de setembro para participar como voluntário dos Jogos dos Povos Indígenas. O evento acontece entre os dias 11 e 19 de outubro em Cuiabá, no Mato Grosso. Os voluntários vão ajudar na organização das atividades esportivas e culturais. Ao todo, são 155 vagas. Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e conhecimentos básicos em cultura indígena. Para saber mais sobre a inscrição, basta acessar a página do Ministério do Esporte no www.esporte.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.